Música Estamos agora com o Evelter e com o Christian Que são os músicos que alegraram hoje esse dia E que alegram todas as semanas, nas terças-feiras, os idosos do lar A gente queria então uma palavrinha de vocês por essa experiência brilhante Que vocês têm, essa iniciativa também de alegrar a vida deles Por favor, então, se puder contar um pouquinho pra nós Tudo bem, obrigado pela oportunidade Obrigado também aos telespectadores Obrigado pela oportunidade A música engrandece e revitaliza a energia de qualquer pessoa E as pessoas que vivem a terceira idade Precisam dessa energia, dessa vibração Então toda terça-feira de manhã nós estamos aqui fazendo música pra eles Tocando, cantando, trazendo uma energia boa Trazendo vibrações boas através dessa ferramenta maravilhosa Que é a música E eles com certeza gostam demais Eles vibram, eles ficam alegres Isso ajuda bastante também no seu tratamento As pessoas que têm certas patologias mais complicadas Ajuda bastante também O poder terapêutico que a música possui por natureza Já é por si só um resultado maravilhoso Então nós estamos aqui toda terça-feira Entre outras casas geriátricas que a gente também faz o mesmo trabalho Então é muita alegria pra gente essa oportunidade Muito legal, parabéns pra vocês E eles normalmente se envolvem bastante Vocês estão trabalhando no residencial desde que foi aberto? Desde que foi aberto, é A gente começou a trabalhar junto com eles aqui E eles ficam muito felizes, como o professor falou Nos pedem músicas Temos que atualizar o repertório semanalmente Porque são muitas músicas que eles nos pedem E a gente sente que faz muito bem pra eles mesmos A gente sai bem e eles melhoram ainda com o resultado da nossa música Que a gente toca pra eles Com certeza, então muito obrigado, viu meninos Parabéns pelo trabalho de vocês aqui Obrigado a vocês Obrigado, obrigado Valeu Estamos agora com a Ana e com a Vera E a gente queria então, que são funcionários da instituição A gente queria saber de vocês agora uma palavrinha Desde quando está trabalhando aqui, né? E como é esse dia a dia, essa rotina com os idosos na instituição? Faz um ano e dez meses que eu trabalho aqui É muito boa Aqui é um lugar muito agradável, né? E os voos aqui são bons Eu adoro trabalhar aqui E eles se dão bem? Consideram vocês como da família, eu imagino, né? Eu até venho cedo, né? Porque eu gosto de trabalhar aqui É um lugar bem tranquilo, né? E é bom E eu acho que eles também gostam de mim, né? Claro É uma missão muito importante, além de fazer bem, né? Sim É como se a gente fosse a família deles, né? Que eles têm, assim Que eles vivem aqui A gente também está sempre aqui, né? Com eles, né? É verdade Esse acolhimento é muito importante E também queríamos saber Desse profissional que trabalha, então, com esses idosos Como é a capacitação, né? Vocês são preparados para chegarem aqui Passaram por uma entrevista? Como é que é? Conta para nós Sim, temos a preparação, né? Dois anos, o técnico de enfermagem Dois anos e meio E tem cuidadoras também, né? E aí, nesse curso, a gente aprende tudo, né? Os cuidados, como tratar Muito bem Então, entrou junto com a Ana, né? A gente estava com ela Sim, praticamente, sim Da mesma forma, se sente muito bem aqui no residencial É E eu já tenho experiência também Já faz sete anos já que eu estou na área, né? Adoro geriatria Tá bom, meninas Então, muito obrigada, tá? Sucesso para vocês Agora nós estamos com a dona Lacy Que é filha também de uma idosa Que está aqui no residencial E a gente queria saber, então, um pouquinho, né? Como familiar Como a senhora se sente, né? Com os cuidados da casa Eu gosto muito Ela se sente em casa A gente também Porque a gente vem com frequência, né? Todas as tardes Ou eu Ou as minhas irmãs E ela, então, está bem assistida Tem assistência de enfermeiras De cuidadoras, né? Então, a gente fica bem melhor aqui em casa Porque a gente, às vezes, tem pessoas que não são adequadas, né? Tantas vezes, por falta de tempo Também não consegue dar atenção, né? Para o que merece Verdade E quanto tempo a tua mãe está aqui no residencial? Nesse residencial A mãe está quase dois anos Praticamente, então, desde que abriu Sim, logo depois que abriu Em fevereiro, ela já veio para cá E ela se sente bem aqui? Se sente Eles têm um grupo de amizades aqui Porque como eles sentam na sala Em grupos, né? Então, eles têm conversas E dividem as coisas É bem legal Parabéns para você Nossa tarde querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Nossa tarde querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tenha sempre o bom Que a vida contém Tenha muita saúde E amigos também Saúde! Tem que sobrar velhinha Vamos sobrar nós todos, né? Porque é clínica, né? Todos os colaboradores juntos Vamos sobrar velhinha! Aê! Obrigada! 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 Obrigada!